E meus queridos e queridas da atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal e hoje eu vou te falar um tutorial completo de como fazer para cancelar os agendamentos que tu vai ter no Banco do Brasil. Vamos supor, tu agendou pagamento do Pix, tu agendou pagamento de boleto. Eu vou te explicar como fazer para cancelar esses procedimentos nas duas maneiras, tanto pelo aplicativo do Banco do Brasil como pelo Internet Banking. Tutorial completo que eu te dou. Bom, primeiro, por que tu vai cancelar o boleto? Faltou dinheiro? Tá sem dinheiro? Às vezes a gente tem que fazer isso. E o próprio aplicativo do Banco do Brasil, ele mostra um jeito muito legal de fazer todo esse procedimento. É um sistema bem único deles que eles têm, que a gente consegue fazer. Pelo Internet Banking, a gente consegue até olhar lançamentos futuros. Eu vou começar pelo Internet Banking. Olha só. Bom, se tu não sabe como fazer para entrar dentro do Internet Banking, eu já fiz vídeos aqui na atualização de como acessar o Internet Banking. Eu gosto muito do Internet Banking, por quê? Porque ele me mostra a minha conta com mais serviços. Eu consigo utilizar mais serviços dentro do Internet Banking. O aplicativo do Banco do Brasil é muito bom, é muito interessante. Ele mostra bastante ferramentas, mas o Internet Banking, ele oferta mais serviços também. Mas vamos lá. Primeiro, olha só, só para a gente ter uma noção. Pagamentos. Quando a gente coloca, desculpa, conta corrente. Quando a gente coloca agenda financeira, conta corrente em extratos, agenda financeira. Aqui a gente consegue acompanhar tudo que a gente tem pendente para entrar. Olha só. Eu tenho um agendamento de pagamento do boleto para vencer agora em maio. E tenho um PIX agendado, totalizando R$148. Eu não tenho esse dinheiro e aqui eu também tenho um boleto para pagar R$9 do 6 de R$49. Então, dentro do agendamento, a gente já consegue na agenda financeira verificar tudo que a gente tem pendente para entrar, para pagar, que a gente agendou. Então, aqui, R$10 do 5 é o agendamento tanto para o pagamento de boleto como para o PIX. Eu agendei os dois para a mesma data. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cancelar os agendamentos porque eu não vou ter dinheiro. Aqui, existe agora, dentro do Internet Bank, a opção de a gente pagar ou transferir por PIX. Só que, na olhadinha, a gente tem que fazer o procedimento no caixa eletrônico. Eu não consigo fazer as movimentações aqui. Eu só consigo utilizar dentro do caixa eletrônico. Eu tenho que ativar ele. Mas eu consigo depois fazer todo o procedimento de PIX dentro do próprio Internet Bank. Eu acredito que seja uma revolução porque a maioria dos PIX eram feitos anteriormente direto pelo celular. Agora, o Banco do Brasil já está dando um passo além, mostrando pelo Internet Bank. Mas vamos lá, então. Pagamentos. A gente vai clicar em pagamentos e a gente vai ver aqui, ó. Agenda de tributos. Na verdade, não é tributos porque eu não tenho nenhum tributo, tá? Eu tenho aqui, ó. Com código de barras. Quando a gente faz um agendamento, a gente faz com código de barras. A gente vai ter que pagar sempre com um código de barras. Então, por aqui, a gente vai vir aqui, ó, em cancelar agendamento. Aí, ele vai me aparecer três agendamentos. A minha cobrança, o PIX e outra cobrança. Eu vou cancelar uma cobrança aqui, tá? Eu vou clicar aqui e vou continuar. Aí, ele vai me dizer aqui, primeiro titular, eu vou confirmar e vou... Transação efetuada com sucesso. Então, eu consegui cancelar o pagamento de um boleto, tá? Que eu tinha agendado direto pelo Internet Bank aqui do banco, beleza? Então, o Internet Bank é bem simples pra gente cancelar tanto pagamento de boleto e PIX, como outros tipos de agendamento. E também tributos. Vamos supor que tu queira cancelar algum tributo. Tu vai vir em pagamentos e aí tu vai vir em cancelar pagamentos. Vai aparecer aqui o tributo também. Todos os pagamentos, eles mostram direto dentro dessa partezinha de pagamentos. Tudo que for agendamento, tu vai em pagamentos com código de barras. Tu bota cancelar agendamento ou fatura. Se for alguma fatura pra débito automático, tu botou pra pagar, tu bota em cancelar pagamento. Então, aqui é uma maneira bem simples de fazer todo o cancelamento deste boleto. Vamos mostrar agora pelo próprio aplicativo do Banco do Brasil. Então, vamos colocar aqui na telinha do meu celular. Vou colocar pra vocês poderem observar aí. Telinha aí. Bom, tu viu que já aparece no começo aqui, ó. Saldo disponível e agendado até 31 de maio. Se eu aperto aqui em agendado, vai aparecer tudo que eu tenho agendado dentro do período, ó. Ah, pera aí que eu vou ter que logar e deslogar, porque às vezes ele loga e desloga com grande frequência. Vamos lá. O Banco do Brasil, ele tem esse problema. É um aplicativo muito bom, mas ele fica entrando e saindo, ó. Tu viu lá? Agendamento 31 de maio. Se eu clicar ali em agendamento, vai aparecer os agendamentos que eu tenho no mês de maio. Se eu olho em junho, aqui não é pra cancelar, tá, pessoal? Aqui a gente só tá verificando, ó. Maio tá aqui. Junho, tu lembra aquele que eu já cancelei? Tá aqui, ó. Cancelado e aqui eu consigo até emitir o comprovante se eu precisar. Aqui a gente não cancela, aqui a gente verifica. Tu vai verificar todos os agendamentos que tem dentro da tua conta. Ah, já olhei. É realmente isso aqui eu não quero. Aí, como a gente vai fazer? Exatamente no mesmo sistema que eu te mostrei no outro vídeo, ó. Tu vai em menu, tu vai em pagamentos. Aqui é o mesmo sistema, ó. E a gente vai em cancelar agendamento. Ó lá. Tenho dois pra liquidar. Um é um boleto de R$49,00. Eu vou cancelar, eu clico nele. É bem feio mesmo esse sistema assim do banco, mas ele é assim. Ó, eu confirmo. Ó. Cancelamento com sucesso. Cancelei o agendamento do boleto. Então, agora não tem mais boleto pra pagar. Agora, eu vou novamente cancelar agendamento e vou olhar ali que eu tenho um Pix pra fazer pra Monique. Então, eu vou cancelar, ó. Eu vou apertar OK e vou confirmar. Deu. Cancelamento acontecido, realizado com sucesso. Tu viu que lá na tela inicial aparecia agendamento? Olha só, ó. Agendamento 31. Nenhum. Então, quer dizer que eu não tenho mais nenhum boleto lá em cima. Não tá me comprovando que eu não tenho mais nenhum boleto pra pagar. Então, pessoal. Pra fazer o procedimento de cancelamento de boleto, agendamento de boleto. Tanto no Internet Banking como no aplicativo. É no mesmo sistema. Em pagamentos cancelar. Ali vai ser o campo onde a gente vai conseguir cancelar praticamente todos os tipos de agendamento que tu vai fazer dentro do Banco do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou te pedir uma pequena gentileza. Deixa teu likezinho, inscreve nosso canal. Isso é muito importante pro nosso crescimento. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Valeu, pessoal. Tchau.